O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Seria Elon Musk o homem mais rico do mundo porque é caloteiro? Domingo o perrengue começa mais cedo, sete da noite! Esposa descobre após dez anos de casalho que marido é um santo do pau oco! Palmeiras, Atlético e Corinthians podem terminar na liderança nessa rodada! Shaquiri está triste, teve piripaque e foi atrás do Capitão América! Anitta passou trote nos amigos com a estátua do Madame Tussauds! Saiba como o homem de cada signo reage a uma conquista de um novo amor! O diabo mandou o jovem voltar pra fazenda, quem não faz? Toma! Toma! Camulhão mandou, mano! É, tá fogo, né? Mas, ô, camisa dez, qual é? Então vamos! Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser esse domingo, 5 de junho, a Jolie Rogers Acessórios vai presentear os ouvintes com três kits sustentáveis. O kit contém carteira, pin decorativo e porta-fone de ouvido. E é um produto 100% natural. Então as fotos e a descrição da promoção está no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma, e o resultado sai segunda-feira. É legal demais, eu conheço o trabalho do... é um casal que faz isso aí. Isso, é a Juliana. É sensacional, eles têm... Como é o nome da empresa? Repete aí. Jolie Rogers Acessórios. Jolie Rogers! Jolie Rogers! Eles têm um... Um... Stand? Um stand lá na Praça Benedito Calixto, e eles fazem outras feiras também. É sensacional o trabalho deles, é super bonito, eles têm uma carteira em parceria com o Sepultura. Parabéns, é muito legal. Os três modelos lá no Instagram, no arroba quem não faz toma. Tá lá então, quem quiser participar tem uma carteira. Isso, uma carteira, um pin decorativo que é tipo um brochezinho assim, pra você pôr na mochila, na carteira. Tudo sustentável. Tudo sustentável. E um porta-fone de ouvido. Boa. Muito legal. Muito legal. Bonito, isso é legal. É. E a gente tá na semana do meio ambiente, não é? É, vai ser domingo agora. Domingo, o dia do meio ambiente. E hoje você tava aqui quando ela falou isso? Não. Não, só tá reforçando. E hoje você tá gravando? Vai dar cem reais pra rechear a carteira. Aê, Angelão. Falou aqui pra mim agora, bô. E bambu. Muito bom. Eu queria começar falando do jogo do Nadal hoje, mano. Putz. Mas antes de falar, vou falar da Tim. Tá preparado pra essa novidade o Mion? Mudou pra Tim. Mudou pra Tim. Isso mesmo. Agora ele faz parte de um time incrível, vai aprender com propriedade tudo sobre a Tim. O Mion vai aprender que a Tim é a maior cobertura 4G do Brasil. Agora com 5G é a rede que não para de crescer. O Mion agora é Tim. E já sabe que com a rede Tim, você pode contar. Venha pra Tim. Você também vem com tudo. Vem pra Tim. Faz que nem eu. Eu fui pra Tim. Tim, imagine as possibilidades. Muito bom. A gente já faz um tempão. Muito obrigado. A gente tá com a gente desde sempre. A galera da Tim. Agora, o Nadal tava fazendo um jogo com o Esverante que tava tipo arrebentando a parada. Sete e seis. Tie break. Isso. Pai pá. E aí foi pro segundo set. O que é que aconteceu? Eu vou perguntar pro Ricardinho, que agora é um frequentador das telas do tênis. Eu tava assistindo o jogo equilibrado, os dois jogando muito. É impressionante. Não é impressionante? Os dois estavam sem... Assim, você fala, não tem um que é melhor que o outro. É que um, em algum momento, vai tá um pouquinho melhor que o outro. Ali na hora do tie break é o que define... É que no momento, Ricardinho, ele vai tá com a cabeça melhor que o outro. E aí ele vai ganhar no braço. É isso mesmo. Porque não é o braço que vai. Porque os movimentos são todos corretos. Dos dois. Às vezes chega um pouquinho atrasado na bola, não sei o que, papapá, uma bola mais difícil. Uma bola lá em cima do corpo ali. Tudo bem. Mas os movimentos são iguais. O que faz a diferença no jogo desse aí, que é nível lá no topo, lá na cabeça. É verdade. É a cabeça. E agora, no caso, foi o pé, né? É. Aí o cara torceu o pé. Ele torceu o pé do segundo set. O pé do set tava disputando, tava 40, 30 pra ele, pro Nadal, desculpa. Do Nadal. E aí o Nadal empatou em 6x6 e ia pro tie break do segundo set. É. Bem no finalzinho. E o Isverev, pra quem não sabe, ele que tirou o Alcaras, que ia ser o... Todo mundo tava esperando. Seria o Caras. Seria o Caras de Roland Garros. É. Um menino novo, também... Dezenove anos, Alcaraz, ele chama. Também espanhol, Alcaraz, também espanhol. E aí ele chegou... Chegou a ser malzão, chegou chegando. Aí ele fez uma torção feia no pé. Ele saiu de muleta, né, James? Ele saiu de roda. Cadê de roda, ele voltou de muleta. Aí ele cumprimentou o Nadal, cumprimentou as pessoas que estavam assistindo. E o jogo foi encerrado e o Nadal foi pra final. Agora eu não sei quem são as outras... Ele é o Casper Hood, se eu não me engano. O norueguês também, que joga demais, ganhou do Slick. Que é o cara também que veio ganhando com todo mundo. É, mas vai dar Nadal, né? Lembrando que o Nadal já eliminou o Djokovic na... Djokovic, na Luizverev, pô. E o jogo tava difícil, hein? Tava difícil. Mas como irrita aquelas mandingas todas que ele faz, né? Ele mesmo não se cansa de fazer aquilo. Eu não tenho paciência. Ele bate a raquete no pé. Aí ele arruma o furico. Arruma o saco. Dá na quadra do nariz. Arruma as orelhas. Seca os... Toda vez seca as pernas. Ele atravessa todas as linhas com o pé direito. Você já reparou? Mas isso aí não é toque. Vocês acham que isso é toque? Isso é o momento de concentração dele. Ele faz esses movimentos enquanto ele tá concentrando. Mas toda bola é justa. E a garrafinha de água? Quando ele bebe? As duas. Tem que ter duas garrafinhas de água. E as duas... Vocês são chatos. Bebe água como você quiser. Deixa o cara beber água. Ficam retinhas, uma na outra. Quem tem toque? Quem faz ou quem fica recolhendo? Não. Não, eu vou te falar uma coisa desse Nadal aí. Ele roubou seis garrafas de água hoje. Squeeze de água perrier. Eu vi. Na hora que acabou, ele fica arrumando aquela bolsa dele lá. Só jogando água. Devagar. Arruma aquela bolsa devagar. Eu falei, filho, vai. Desamarra o tênis. Põe a blusa. Aí tira aquela faixinha do rimê, hein? Aí ele abriu o cooler de água, que é da perrier lá. É perrier. Aí o que aconteceu? Ele tem uns squeeze lá com água. Ele abriu o cooler. Ele pegou umas seis, água. Ele cartou tudo que ele conseguia segurar na mão. Falei, acho que ele vai distribuir para as pessoas. Inclusive, a perrier vai odiar que ele está usando a água dele. Nossa, tão gravíssimos. Eu achei que ele ia dar para as pessoas. Ele jogou tudo na bolsa e foi embora. Você não faria isso? Não, eu faria, mas eu não sou o Nadal. Se fosse a São Lourenço, você já faria isso? Se fosse a bola fonte, já faria isso. Se fosse o Nadal, não sou o ladrão, ladrão, né? Uma bola fonte, eu estou felizão. Brincadeira. Vamos ao que interessa. A água do Nadal. Não, não, vamos ao Piquet e à Shakira. Que a batata rodou de ontem para hoje. Todo dia tem uma novidade, mano. O Piquet arrumou uma confusão danada. E a Shakira já estava caindo para o Galinhê, né? Foi ontem. Não fala assim, rapaz. Não. Tem respeito para isso e aquilo. Cadê o Zó? Já está no outro canto. Não, é o seguinte. Ontem foi divulgado que ele traiu ela e que a separação estava em andamento. E aí, John, tem um monte de coisa. Apareceu a suposta amante. O que tem que ver essa Suzy Cortez aí? Não que eu siga, não consigo. Essa aí. Eu vou chegar nela. Aí apareceu a suposta pivô da discórdia. A mãe do colega. Coleguinha da base. Depois eu vi a coleguinha da base. A mãe é nova. Está subindo, o menino está subindo. Mãe é nova. O que aconteceu? Aí depois apareceu essa Suzy. Mas ninguém pode confiar muito nela. Ela é uma... Ela é doidona. Ela é doidona. Ela tem o Messi tatuado. É Maria Chateira. Essa aí já apareceu. Ela sempre fala que... É Maria Chateira. Fala que já pegou o seu Cristiano Ronaldo. Fala sempre com a camisa do Barcelona. Ela inventa coisa e todo mundo... Ela falou que ele também falava com ela pelo inbox. Mentira. Ah, louca pra sair. Passa por isso aí. Descobrimos... Isso, pivô. Essa aí passa de ver. Aí o que aconteceu? Shakira está muito chateada. Ah, e começou a seguir quem? Começou a ter um piripaque. Piripaque? Tiveram que chamar o SAMU. Não fala sério. Piripaque mesmo? É, mano. O Piripaque foi parar no hospital de nervoso. Aí o Piquet foi ajudar, né? Foi lá, minha mãe passando mal. Ajudou, pá. Beleza. Depois que ela voltou do hospital, ela voltava com raiva, tipo a broca do Pantanal. Falou, também agora vou me vingar. Foi logo que começou lá atrás do Capitão América. Ele começou a seguir o Capitão América. Como é que chama o cara? Chris Evans. Chris Evans, é isso aí? Ah, o Chris Evans que é o Capitão América. Já mandou o Stoia aqui. Stoia aqui. Querendo ter. E aí ele já tava respondendo. Mandou o escudo. Não falei que ela tinha pulado o Porto Galinhão. Vocês falaram que não. É o que, então? É o que? Pulou de super-herói. O pequeno é super-herói. O pequeno é super-herói. É jogador de futebol. Tá, pô. Quer dizer que então... E a Shaquille ficou doido. Mas já saiu do hospital? Já saiu. Foi passar mal só. Como é que você tá? Como é que você sabe que ela tá triste? Eu... Me ligaram. Ó, o Neymar falou... O Neymar não, o Mbappé. Falou do Neymar lá. Ele falou, ele postou, né? Fake. Pegou todas as matérias que estavam falando que ele que tinha pedido pra... A cabeça de 14 pessoas. A gente falou isso que era mentirão. É, claro que é fake, meu. É fake. Só que aí ele teve o trabalho. Ele teve que ligar pra um por um, né? Pra avisar, né? Pra avisar. Falou, galera, isso é fake, desculpa. Você acha que eu falaria um negócio desse? Ele falaria? Ele... Eu falaria, não. Eu acho que ele falaria. Eu acho que não. Eu acho que não. O perfil dele não é esse, não, Tatu. Será que não? Ele ligou um por um e falou em francês. Agora eu não sei se... Pra falar em francês, quanto foi a França e a Dinamarca hoje? Dois a um pra Dinamarca. Ah, cadê os times ruins da América Latina? O time bom da primeira. E a Bélgica que ganhava, perdendo quatro a um. Mas o Mbappé não falou que o time aqui era uma porcaria? Perdeiro, já tomou um naba hoje. Que a França era boa? Vocês são muito... Não, o palhaço vai falar de nós? Tem que respeitar. Só nós pode falar. Aí eu vou concordar com o dele. É igual o irmão. Só quem pode bater irmão é o irmão. Só que a Dinamarca é da Europa também. Não, mas ele falou da França. O irmão é a Coreia do Sul agora. Desculpa, mas ele falou da França. Falou, falou. O que mais? Ele quer desabafar? Não, depois eu vou... Calma, cocada. Tem que respeitar o mais novo lançamento da Panini. Álbum de figurinhas do Brasileirão 2022. São dezenas de cromos incríveis com todos os times da série A e B. Informações sobre os jogadores. Aqueles detalhes importantes sobre os clubes. Quais clubes? Os mais tradicionais do país. E tudo, Tatola. Desculpa te interromper aí, mas ontem eu fui dormir com o Murilo lendo tudo. Tem o que você imagina e não imagina de informação. Isso porque não tinha figurinha ainda. Isso porque não tinha figurinha. Quem é apaixonado vai ficar louco. Cara, ele começou a ler a ordem dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ah. Começou, ele começou. Ó, você sabe quem é o maior artilheiro? Quem é... Até o 25º tem. O álbum é uma enciclopédia. Ano de figurinha. É isso aí. Pô, você tá de brincadeira. Tem uma sessão lá especial só com os jogadores que já estiveram em uma Copa do Mundo e hoje disputam o Brasileirão. É isso aí. Você sabe quais são? Não. Então você compra o álbum que você vai saber. Porque tem tudo. Hoje o álbum. Legal. Tem o Hulk, o William, o Arrascaeta e muitos outros. Um timaço de craques é o álbum do Campeonato Brasileiro. Então pode começar a se aquecer e correr até a banca mais próxima pra garantir o seu. Disponível também em lojapanini.com.br. Álbum Brasileirão 2022. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E o álbum tá bonito demais. Tá legal demais. Eu vou postar a foto do Murilo já colando figurinha. Já colando figurinha. A gente foi no lançamento do álbum. Foi legal o lançamento? Foi legal. Um beijo pra Carol, pro seu Martins, pra todo mundo da Panini. O que vocês estavam comendo lá que eu vi você com um negocinho na mão? Canapé. Canapé? Canapé de patê de... Não sei do que era, mas era bom. Era bom. Era bom. Essas horas a gente pergunta, come. É, se enfia os três na boca, não dá pra sentir o gosto. Isso. E tinha cerveja geladinha também. Vocês não fizeram vergonha pra nós. Não, ele chegou atrasado. Não. 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 Mas ele tava lá na frente. A gente tirou foto com, como é, o nome é? Com o Pablo Maia, com o Rony e com o Vampeta. Que Rony é esse? É, o do Palmeiras. Cara, o baixinho. Ele é pequeno, é menor que você, mano. É um papel. Menor que eu, não, mano. Não, ele é... Eu queria dar uma moral pra ele. Por falar em Rony, hoje... Hoje fizeram homenagem pra ele, porque hoje é dia da bicicleta, né? E é o que ele tenta toda semana. Não conseguiu ainda, mas ele tenta toda semana. Mas ele é hoje dia da bicicleta. Gente boa, enrugado e tirou a foto. Penteagem, nossa, cabelo, o dente branquinho. Essa brancelha feita, tava com tudo... Tá arrumado a chave. O dente não é dele, desculpa, velho. Ele compra, é aqueles que o Firmino comprou, o João Kleber conseguiu. Se ele comprasse com o seu dinheiro, era seu. É, era isso mesmo. É dele. O dente é dele, garoto. Pode ser que escape? Pode. É bom peito, cabelo. Quem comprou é dele. Meu cabelo é meu? É, é. Tem bailarina nova no Faustão? Não que eu tenha reparado. Acertou! Contrataram nove. Nove? Nove, mano. Mas é porque tinham saído doze. Pô, nove é o nosso arquibancado lá. De público. Tá de brincadeira, é isso mesmo? Não, é porque teve uma troca aí, é, desde que estreou o Faustão. Elas andaram brigando, essas mina? Eu não sei, elas não falam nem com a gente. Elas não falam, não falam assim. Elas não dão nem oi. Não tem não. É, pra você, né? Ah, pra mim ninguém dá nem oi. É o seu maior educado, né? Elas trombam, elas trombam com a gente, não falam nem desculpa. Aí o que acontece? É, doze, sei lá, tinha trinta. Doze foram embora e chamaram mais nove. Aí continua o time montado lá. Tá montado, né meu? De vez em você decorar o nome, né, quando troca assim. Tá de brincadeira. O Jesus começou a trabalhar, hein? Começou a trabalhar lá na Turquia, no Fernebat. É. E chamou o Alex. O que é Alex? O Alex que é o cabeção. Aquele que fez o gol no São Paulo, o mais lindo da história. E foi eliminado no mesmo jogo. Não tem problema, mas tirou onda, deu chapéu e parou. Mas hoje ele é funcionário de São Paulo. Mas vê se alguém lembra. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se alguém lembra que nesse jogo, quem foi eliminado. Mas quem é que lembra do chapéu do Rogério Ceni? Todo mundo lembra, trouxa. O que ficou pra história é o chapéu que o Rogério Ceni tomou do Alex. Acabou, quer um abraço? Tô mentindo, meu? Tá. Tô mentindo? Eu não tô, mano. Quem tá mentindo é ele. Ninguém lembra quem foi eliminado. Só você lembra que você foi eliminado e se prefere lembrar do gol. O Jesus chamou. Porque essa semana o Alex falou que o contrato dele acaba com o São Paulo. Tô fora. E ele quer pegar o time principal, não quer mais base. Aí o Jesus chamou, ó, vem aqui. Ele jogou lá o Alex, acho, né? Jogou não, ele é ídolo lá, cara. É ídolo. O Jesus é esperto, hein? É lógico. Levou o Alex, que é ídolo lá. Mas ele negou. Mas ele negou. Ele não quer ir. Ele não vai. Ele não vai. Ele não aceitou. Vai ser assistente do Jesus? Como é que alguém não vai. Vai ser coroinha? Vai ser coroinha? Negar Jesus? Negou Jesus? Você ajuda? O cara negou Jesus três vezes. Ele não dá, mano. Aí vai ser coroinha lá no Fernebato. Ele não. Não, só ia te falar que a mãe do Oscar também só lembra do gol do Oscar contra a Alemanha na Copa de 14. É a mesma coisa que você tá fazendo. os caras jogou só foi 7x1 porque ele fez um mas a mãe dele lembra o Elon Musk vai casar caloteiro? Elon Musk é rico porque é caloteiro saiu a notícia com Elon Musk compra o Twitter o jornalista tá mentindo ou não tinha informação correr mesmo Elon Musk comprou nada até agora não pagou e perdeu venceu o prazo hoje hoje venceu o prazo pelo Elon Musk pagar o que ele comprou ele comprou você vai comprar um carro e dá um sinal ele não deu nem um sinal porque ele já tinha 9% das ações eu acho que eles entenderam isso como um sinal na hora que ele falou compra todas as outras 90 e 1% que é tudo meu agora as pessoas meio que falam beleza só que a gente tinha que pagar né chegou o boleto na verdade é uns 15, 20 dias atrás ele falou que tava analisando os documentos porque tinha coisas ali que ele queria descontar sabe quando você compra alguma coisa e tem dívida? o golpe tá aí ah tem os IPTU lá atrás desconta aí esses caras muito ricos esses caras muito ricos sempre tem alguma coisa errada aqui no Brasil tinha um igualzinho comprava tudo depois foi até preso não teve? quem é o cantor? tem olhos eu nem lembro o nome daquele é o que batiza é o que batiza ele mesmo até a peruca dele levaram até a peruca tá rico ainda mas ó ele votou ele votou em preso tudo x era o cara tudo x subiu a mulher tinha coleira com o nome dele era uma loucura tudo x o Ricardinho tem razão então mas é igualzinho é igualzinho o Elon Musk ele se equilibrou ele se equilibrou todo o negócio e não pagou eu sei que aí as ações subiram desceram porque essa confusão é estrambelhou tudo é isso é quem gosta são os caras que vivem do mercado e eu vou te dizer uma coisa que vocês vai ele fez isso pra que as ações caíssem ele manda um laranja comprar tudo com ela em queda e ele vira dono atrás de laranja você tá esperto rapaz eu tô ligado no truque mas faz sentido faz sentido ele fala que compra descompra descompra o bagulho fica na hora que cai ele vai os laranjas compra agora depois é tudo dele do mesmo jeito igual ele faz com o Bitcoin lá é o Denis Leitão falando sobre economia vai comprar pizza de real na porta do Itaquera o Denis você gosta de economizar tempo é claro que eu gosto e dinheiro muito muito então você precisa conhecer o Next um banco 100% digital gratuito que cabe dentro de um aplicativo quem abre conta no Next tem cartão na faixa sem taxa sem anuidade além de Pix transferências e saques ilimitados e grátis pra economizar dinheiro que beleza além de seguros investimento atendimento rápido via aplicativo pra economizar tempo falou, falou, falou mas não explicou como é que eu consigo tudo isso é só baixar o aplicativo solicitar a abertura da conta e pronto Next é o nome do banco faz acontecer Next faz acontecer tá? já sabe né pra não ficar perdendo tempo com bobagem por aí fala Ricardinho tem mensagem chegando mas antes a camisa 10 vai dar o número do zap o golpe tá aí 98333 8989 a mensagem é do Renato de Interlagos Renato falou o seguinte com certeza vocês tem noção do tamanho de vocês da responsabilidade vocês são formadores de opinião não é possível só para como exemplo ele fala aqui eu fui na cara velha de tanto vocês falarem sim o que vocês indicam tem força nem tudo né tipo novelas não falo assim mas eu só conhecia duas músicas do Supercombo aí eles foram aí eu tô viciado o DVD ao vivo é um dos melhores álbuns nacionais que eu já ouvi PQP maravilhoso obrigado por apresentarem essas coisas Vivo Rock obrigado Maia por ter o show do Tatola também o Supercombo é uma baita banda faz tempo faz tempo mas pra mostrar que ela é uma banda boa ou como o técnico tem que tocar tem que tocar as bandas novas tem que ter espaço é o que eu vivo brigando e quem ouvi eu ouvi com o coração aberto com o coração aberto senão já fica senão só fica com preconceito legal isso senão a gente vai viver das mesmas bandas a vida inteira só anda de lado e não anda então é isso o Whindersson obrigado pela mensagem eu fico muito feliz em ouvir isso sabia muito obrigado o Whindersson Nunes falou que não é rico e fez uma revelação eu não sei qual é a revelação e também não sei se ele é rico ele é rico ele é rico aí ele falou assim ele falou que nem um então mas ele mentiu aí ele falou assim o que que é ser rico pras pessoas eu vou sair no posto de gasolina e não reclamar do preço de encher o tanque ele falou isso eu faço eu não reclamo mais pras pessoas isso já ser rico ele falou mas se você entrar na minha conta você não vai achar um milhão lá parado porque todo dinheiro que eu ganho eu compro alguma coisa quer dizer se ele comprou ele tem dinheiro ele só não tem no banco mas ele tem avião tem casa ele é rico tem que comprar alguma coisa ele achou que eu quero ver não ter dinheiro no banco não é ser rico não o gargão de metade da cidade o namoro da filha do Romário ele mostrou que ele tá namorando quem? ele tem uma filha de 17 anos e tem síndrome de Down e ela participou de um reality ao mês passado e ela encontrou um menino Caio de 19 anos e eles tão namorando e hoje o Romário comemorou postou falou pô que legal eu tô criando pra ela ser o mais independente possível legal isso e aí mostrou a foto do menino também eles juntos e ele comemorou legal a Globo vai vender o Projac? é mentira é fake news isso não vai vender porque a Globo fez o ano passado mas a Globo tinha se distante de algumas coisas e alugou de volta é então exatamente que em São Paulo por exemplo toda a emissora aqui em São Paulo complexa na Berrine ali na Berrine era da Globo eles venderam pra um grupo de investimento por quinhentos e tantos milhões e alugaram deles mesmo alugaram do próprio cara lá que comprou quer dizer entrou uma grana pra eles entrou lá meio bilhão entrou na conta e eles alugaram sei lá por quanto por mês e eles vão pagar o aluguel mas o Projac não o Projac tem muito terreno tem morro tem uns por um negócio de novo meio da mata no meio da mata como é que você conhece a mata lá você tá de brincadeira é no meio da mata você passa no meio de pedras lá no Projac os caras eu já fui lá dentro é verdade deixa os caras tô mentindo deles não não é verdade mas deixa os caras nunca 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 os caras tão falando que o Ângelo mentiu mentiu o Rodolfo da Vila União falou o seguinte o Ângelo fala no jogo do gol do chapéu do Alex o Palmeiras venceu por 4 a 2 era um jogo do Rio São Paulo 2000 e o Palmeiras foi campeão daquele Rio São Paulo ou seja não tem esse foi eliminado não então vamos pesquisar vamos ver alguém neu não perde essa mensagem quem é ele é o Rodolfo da Vila União vamos ver se o Rodolfo tá correto ou se você bandidinho é mais esperto do que eu seu safado eles não sabem nada de futebol sai uma lei nova que permite mulher descer fora do ponto muito legal o que que é isso? São Caetano do Sul que aqui no Grande ABC colado aqui com São Paulo ali perto de Piranga tudo seguiu uma lei que na verdade já tem São Bernardo em Diadema tá que os busão a partir das nove da noite às vinte e uma horas pode parar em qualquer lugar pra uma mulher descer ótimo cê entendeu? e assim é o que acontece porque as vezes ela desce num ponto e a casa dela é longe onde ela vai entrar é longe e nesse caminho ela pode ser assaltada pode ser violentada pode sofrer qualquer tipo de violência e aí aprovaram essa lei desde que o busão não mude o trajeto né ele não vai entrar na rua porque a mulher quer entendi ele passa na Paulista só que ele para na esquina o lugar mais próximo pra ela ali no trajeto dele pra casa dela entre vinte e uma horas e cinco da manhã o busão agora pode parar em qualquer lugar que a mulher pedir perfeito é muito bom isso é muito legal São Paulo podia fazer isso também é isso aí pessoal bora falar da evolução do espaço e também da vida é hora de falar de mais um lançamento da CETIM é um Abalt Vila Mariana é sobre um dos melhores e mais completos bairros para viver em São Paulo é sobre o conforto dos novos tempos apartamento de setenta e dois oitenta e três cento e trinta e um metros quadrados ao lado do metrô é sobre o modelo de lazer atual pra você e pra sua família Abalt Vila Mariana visite os dois decorados dois decorados na rua Jorge Tibilissá duzentos e noventa acessa lá CETIM ponto com ponto BR barra Abalt tá procurando apartamento já sabe pega um apartamento da CETIM policiais recebem propina pra não prender dono de loja de relógios de luxo isso é a notícia do dia notícia do dia em tudo acontece policiais subornados recebendo propina isso é um horror isso não pode acontecer não existe policial bom policial ruim médico bom médico ruim existe tudo bom e tudo ruim em todas as profissões no caso de hoje foi a polícia o que que você falou de relógio de luxo é o seguinte a história começa é uma quadrilha de relógio de luxo uma quadrilha que compra relógio de luxo luxo roubado começa a história uma quadrilha que compra relógio de luxo roubado roubado existe muito né tem ladrão de rua aí que fica assim só roubando o Rolex aqueles Cartier aqueles relógios de Ampar tem Panerai? tem também tem todos os relógios que passam de cinquenta mil os caras roubam o que acontece é o seguinte Batek Felipe? deve ter também tem achei que isso era o nome de rua o que acontece é o seguinte um promotor lá atrás um desembargador teve um Rolex roubado certo e aí ele beleza foi assaltado um desembargador foi roubado foi roubado lá atrás e aí ele viu um anúncio de um relógio igual o dele certo pra vender numa loja aí ele consultou ele achou isso e falou nossa esse relógio é muito parecido com o que eu tinha devia ter algum detalhe que ele reconheceu ele viu na internet isso e aí ele foi ele foi atrás do vendedor do relógio que era uma loja um vendedor que não era bandido assim aparentemente né e viu o relógio e o relógio realmente era o dele porque ele tinha o número de série o relógio é numerado foi esse relógio é meu aí essa parte eu não sei se ele já na hora chamou a polícia ou se ele depois foi lá e fez a entendi se fala na hora já desmonta na hora e como ele é desembargador ele tem moral aí ele foi e avisou a promotoria os caras tudo e hoje é a operação Dinamente de Sangue chamou descobriram a quadrilha que era uma loja no Shopping Cidade Jardim aqui? é no lado do Paride ali? é naquele shopping lá da Marginal onde tem o sal gastronomia? é aquele shopping lá que só tem lojão aí o que acontece uma loja lá de dentro vendia relógios de valor alto pra caramba roubados e aí a polícia uma loja de shopping vendendo relógio roubado falando que era novo é uma loja do Shopping Cidade Jardim que vendia esses relógios roubados e aí e tinha uma parte da polícia fala a polícia não é a polícia mas tinha uma parte da polícia alguns policiais que faziam parte da quadrilha encobertando esse trambique e aí foram atrás dos policiais tinha um promotor envolvido o dono loja aquelas operações que eles fazem quatro da manhã pro cara tá dormindo e hoje pegaram e o relógio não despertou não ó esse ano foram pegos oitenta e um relógio de luxo foram apreendidos que isso? oitenta e um relógio oitenta e um quer dizer oitenta e uma pessoas foram assaltadas né? é algumas podem ser que tenham morrido outras podem estar com trauma até agora e os caras nessa e a loja vendendo como se fosse é original porque era relógio só que era produto de furto e aí a polícia quadrilha que da polícia a polícia vem da polícia que coisa é uma vergonha o policial que é corrupto pra mim é a maior vergonha que pode ter é uma pena porque a gente confia eu confio na polícia e quando eu leio uma notícia dessa me dá uma tristeza fala aí Cardinho já tá tudo apurado a história do goleiro do Alex o próprio Rodolfo o próprio Alex já me deu desculpa o próprio Rodolfo aqui do Vila que mandou aquela informação falou que ele errou mas ele os dois estão errados pera aí negão esse gol foi no Rio São Paulo de dois mil e dois dois mil e dois o Palmeiras ganhou de quatro a dois isso e não foi eliminado porque era a primeira fase na quando teve a eliminação o Palmeiras realmente foi eliminado pela São Paulo no cartão amarelo tinha o Cristiano foi mesmo foi verdade é verdade é verdade e o campeão não foi o Palmeiras foi o Corinthians foi o Corinthians então tem nada errado o São Paulo eliminou o Palmeiras mas não tem nada errado mas tá tudo errado e tomou um chapelaço e quer cantar de galo mas quem foi pra Pirão foi o São Paulo com o cartão amarelo e perdeu pro freguês o Corinthians calma o que importa nesse ano foi o super campeonato paulista foi o chapéu mano porque aí o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians não escutaram o campeonato brincadeira vamos dar uma fuçada na rede fuçada na rede César Menotti acho que é uma indireta pro Denis que o Denis ficou criticando ele critiquei nesse chameiro ele tanca a bruxa criticou ele falou assim só você meu violão conhece a minha história abraça o violão canta aqui a almuzinha que legal peguei a viola botei na sacola e fui viajar mas nem canta aí pega a viola só o violão e a geladeira você é muito insensível eu não sou insensível é sim vocês estão muito brigando tem um limite rapaz vamos falar de política vamos falar de política mas ele tá pior que o Bisaga o Bisaga não chama nem a namorada dele pra sair o cara tá igual quem é namorada o Bisaga tem namorada quem tem uma namorada ele falou que tem e não chama ela pra sair não vamos chamar domingo eu vou sair com ela faz isso pra ela vou marcar com ela oito horas no domingo ah então não dá não dá esquece então Anitta Anitta escreveu no Twitter dela uma Anitta incomoda muita gente e duas duas Anittas incomodam muito mais e postou a foto abraçada com a estátua dela ficou boa a estátua dela ficou bonita a estátua dela e ela passou um trote nos amigos ela tava lá no Madame Tussauds em Nova York né é daí ela fez uma ligação pelo celular e ela falava e e fez o celular virado pra estátua e as pessoas conversaram com ela com a estátua dela e ela está muito bom muito boa Falcão Mito Cearense dúvidas tardias dúvidas tardias essa estátua de cena da Anitta tem também o fiofó tatuado? olha posso falar? é uma boa pergunta é tá de calça ninguém vai ver o fiofó tatuado é verdade tem certeza? Juliana Paz Juliana Paz falou o seguinte a noite chega e com ela ansiedade pro capítulo de hoje de Pantaná que isso gente? quem mais fica assim? eu fico eu assim não mas eu não perco eu não perco também não eu só tenho mais o que fazer esperando esperando não mas o que que aconteceu ontem na novela? nossa o jovem teve que recuar é o cramulhão mandou ele voltar o diabo o diabo chegou no filho do homem sato e falou volta aí ele não queria voltar porque me imagina e vai voltar você acha que eu tô brincando? falou assim? falou o cramulhão ele fala com essa voz assim? falou ele fica possuído que isso? ele vira até o zoinho fica tudo branco mas vira o zoinho por quê? porque ele é o cramulhão não é pra essa coisa não Mantero Greco Mantero Greco jornalista esportivo Tite leva o Danilo pro outro lado do mundo pra não ficar nem no banco e ainda desfalca o Palmeiras esses jornalistas palmeirenses também supera a pessoa o cara foi pra ficar no banco a torcida do Palmeiras toda ontem tava ele nem tava no banco ele não tava nem no banco podia ficar 12 ele não foi relacionado mas calma o Arana também não jogou então ele chegou ontem calma vai ter chance dele o bicho nem chegou os caras já estão é a primeira convocação do cara ele fica no banco e as pessoas tem que ter calma que dificilmente o Danilo vai pra Copa e não é porque ele joga mal é porque ele tem outros que tão uma na frente ele tem 20 anos a próxima Copa ele vai ter 24 vai tá ótimo ele chegou pra amadurecer pra conhecer o ambiente no mínimo negão ele vai voltar cheio de foto vai pra foto com o Neymar e pedir você não é? como chama aquele aquele Hendrix lá que os caras de querer fosse pro Mundial Jimmy, Jimmy não, tonto aquele moleque do Palmeiras Jimmy Hendrix Paulinho Serra a seleção voltou o que vocês acharam? eu acho que nós vamos com tudo eu também acho eu acho que a seleção brasileira é a melhor seleção do mundo eu tenho uma coisa que me incomoda o Tiago Silva eu acho ele frouxo também ele é meio César Menotti eu tenho duas tem medo de chegar junto o Daniel Alves mas ele é reserva então eu tenho três o Titi conta com o Daniel Alves e o segundo tempo ele tá correndo pra caramba ele tirou o Daniel Alves do lateral e fez ele armar o jogo a gente viu o que aconteceu com o São Paulo o cara joga muito mas ainda eu acho que já deu mas quem é você tá de sacanagem negão o Casemiro tá comendo a bola eu não acho eu acho ele na hora do vamos ver ele fica lá atrás negativo agora uma pergunta que eu não tô nem mas eu quero saber quem entra no lugar do Daniel Alves é o Danilo é esse do Palmeiras não você me confunde tem brincadeira pergunta pra Renata só eu que não entendo pergunta pra Juma você gosta da Juma pergunta pra Juma Pelé Pelé escreveu no Twitter outra vez? outra vez agora tá ativo esse é um grande amigo que merece todas as conquistas parabéns Ronaldo pela promoção do Valladolid a primeira divisão de La Liga é muito bom te ver realizar grandes sonhos me falaram me falaram que ele vai pagar uma promessa ou é mentira? eu tô errado que qual seria a promessa? que ele ia caminhando nos quinhentos quilômetros o Pelé ou o Ronaldo? ele vai de carro eu não sei se é de Compostela deve ser o caminho de Compostela acho que ele vai pagar alguém pra andar pra ele tem uns caras em Portugal que recebe pra isso pra andar pros outros e vai nisso ele ganha dinheiro mandando isso e Deus aceita? aí vai chegar lá em cima tem tempo o Lé do Brasil meu pai perguntou quem perdeu o jogo Vasco ou Grêmio? respondi o futebol o Grêmio cabe exatamente naquilo que eu penso na Argentina enquanto o Grêmio achar que o futebol é só de macho essa coisa que tem que ser macho pra ganhar é impressionante tem que jogar bola mano tem que jogar bola e o Grêmio só quer bater desde quando por isso que tá em cinco jogos sem ganhar na segunda divisão porque só quer bater da época do Renato eles batiam menos e jogavam bola porque você tá muito focado nesse jogo de bater porque eu tô irritado com isso aqui em São Paulo não é assim não aqui ninguém joga aqui nego joga menos o Fagner ia dizer que a gente ganha tudo não é assim menos o Fagner menos o Fagner mas assim esse negócio de ser o valentão ainda mais quando é quando é clássico Milton Neves fala amanhã na Renata Fã Milton Neves você prefere vencer o time campeão estadual ou a seleção campeã mundial? olha a seleção como é que é a pergunta de novo você prefere vencer o time campeão estadual ou a seleção campeã do mundo? a seleção campeã do mundo a seleção campeã do mundo só vocês eu quero o Corinthians campeão você é assim eu quero o Corinthians você é corinthiana tudo em volta vai amanhã no Milton dentro do Neto vai lá tirar o verde da bandeira vai Richardlisson Richardlisson escreveu no Twitter dele ele escreveu ele ecoou né ele é o pombo né ele é o pombo ele fez o barulho do fato Aguinaldo Silva os jacarandazes estão floridos de novo aqui em Lisboa o que isso significa? que é de novo primavera no meu caso a 79ª que eu vi o Dennis que é nosso especialista em números o que significa 79ª? que número é esse? 69ª ou 79ª ou 89? não não fala se eu não sabe você sabe acho que é 7 é isso e atenção pelo amor de Deus quando eu digo que eu vivi eu quero dizer que vivi pra caramba na verdade eu me esbaldei óbvio acerta ele acerta ele Ana Clara Ana Clara apresentadora não é a Ana Clara cantora original que vem aqui que vem aqui é a Ana Clara apresentadora do BBB quase parecida né qual a dificuldade das pessoas de permanecerem sentadas quando o avião pousa eu nunca vou entender eu nunca entendi também eu também não entendo a pessoa levanta fica parada em pé lá tá cansado ele fica sentado mas às vezes é curtinho mas uma coisa que mudou pelo menos na última vez tem que esperar né agora sai por filas né a melhor coisa da pandemia foi isso não mas agora tá assim continuou continua assim primeiro todo mundo permanece sentado e vai chamando quatro ou cinco filas de uma vez a comissária vai andando e ela vai segurando agora você pega aqueles velhos que não conseguem pegar a mala demora ou aquele que chegou que tava olha o caminhão se liga no movimento aqui Patrick Maia humorista pega alguém do tamanho do Ricardinho que não alcança lá em cima pode me ajudar mas a minha fila ainda não chegou pega alguém do meu mamãe é tipo Tatola cara Patrick Maia humorista é mais difícil ele é humorista bisdaguinha é mais difícil transar depois de ter filho porque é difícil transar com alguém que parece com seu filho é verdade é ridículo mas faz sentido ele é Zerese BBB falou o seguinte me chamaram me chamaram para um evento de lançamento de NFT no metaverso alguém sabe que raio é isso que ninguém aqui consegue me explicar o que é isso aí você que é jovem é uma coisa que ela não existe fisicamente e você está lá e ela é sua só que se eu for no Google tem uma igual mas você fala é minha para terminar tipo besta para terminar irmã Zuleide graças a Deus abençoadas são aquelas que recebem mensagem de ex e ignoram ao invés de lacentar que isso essa é boa é boa demais quem saber mais sobre o Fiat Cronos Cronospidia na mitologia grega deus do tempo na Fiat o esportivo com central multimídia de sete polegadas e porta-malas de quinhentos e vinte e cinco litros tem que aproveitar vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas ponto Fiat ponto com ponto BR e garanto o seu Fiat juntos salvamos vidas vai comprar um carro zero compra um Fiat e a hashtag negão tá tá não alcançar o bagageiro no avião não dá não faz cadeirinha não faz cadeirinha me ajuda aquele não, não tá na minha fila ainda tem a mensagem do Anderson da Vila Formosa ele explica porque que o Pombo postou esse negócio do Quack ele fala assim o Quack é foi por causa da narração do Luiz Roberto na narração ele falou faltou a comemoração do Pato e daí ele foi corrigido pelo Roger que era o comentarista e falou é Pombo então o Richard ficou sabendo por isso que ele fez isso tá certo tá certo boa é isso vamos fazer o intervalo 89 a Rádio Rock mano são sete e quarenta e sete já fala fala outra hora fala vou falar seis e dez isso desculpando desculpando Alex Cabeção seis horas dez minutos mentira hein só pra enganar o dono agora é hora de falar de coisa boa opa que maravilha então manda qual é a coisa boa São Paulo capital mundial da vacina certo a notícia é boa a notícia é boa é verdade é que agora adolescentes de doze a dezessete anos já podem tomar dose adicional contra a covid-dezenove tá de brincadeira tá tá de brincadeira é você satonada adolescente de doze a dezessete anos podem procurar um posto de vacinação e tomar a terceira dose ô maravilha e quem tem mais de sessenta anos e se fascinou há pelo menos quatro meses vai lá tomar a quarta dose agora me fala e no caso das crianças vou te explicar se você é pai ou o responsável por uma criança de cinco a onze anos vá dar a primeira dose vai lá né vai lá exatamente vai mas fique ligado que continue e continue se cuidando em locais fechados use máscara uso das máscaras em equipamentos de saúde transportes coletivos e terminais permanece obrigatório esse é um recado da prefeitura de São Paulo aliás a band está recomendando usar máscara dentro da band chegou hoje uma notificação aumentando o número de casos é importante vacina é importante máscara fala aí Cardinho a gente não sabe nada mas nossos ouvintes sabem o Edson Oliveira Edson Oliveira do Parque Santa Madalena na Zona Leste falou o seguinte o Ronaldo vai fazer o caminho de Compostela de bike ele já falou isso então aqueles ele vai fazer mas não é a média mesmo assim são 500 coisa pra caramba não é brincadeira não é verdade Lady Gaga ultrapassou um bilhão de streams na plataforma Spotify olha que chique ela lançou um disco faz pouco tempo faz isso quanto tempo eu acho que nem um mês eu acho que nem um mês mas é um disco novo e foi um recorde pelo volume de gente ouvindo a música bateu um bilhão tem muitos artistas que já tem mais de um bilhão mas a longo prazo que coisa entregadores de aplicativos fazem protesto em São Paulo o que aconteceu? teve hoje aqui uma manifestação na Paulista do pessoal das motos salário estão pagando muito pouco pro frete deles de entrega e eles falaram assim a gente fica na rua correndo risco pra caramba de ser assaltado de acidente tomando chuva tomando sol um monte de coisa é confundido com um ladrão hoje em dia a polícia toda hora tá pegando nosso pé e a taxa de entrega não aumenta foi então eles queriam fazer um reajuste dessas taxas tem que pedir mesmo tem que dividir pra todo mundo é isso aí só um ganho não dá né é fute lateral brasileiro sofreu uma tentativa de assalto com troca de tiro que lateral brasileiro futebol isso? é futebol o que joga no Tottenham Emerson o nome dele é Emerson ele tava já aqui em Americana ele tava já tá de férias acabou acabou a temporada ele tava num restaurante americana e aí ele tava de boa tal e até um segurança do local falou assim pô aqui não tá muito fácil não vou te levar até o seu carro meu foi o cara falar isso chegou um cara apontou a arma pra ele e aí queria levar relógio a carteira o segurança reagiu teve tiroteio o cara mas levaram levaram mas ele tá vivo tá vivo tá bem o segurança também tá bem foi fez o BO meu Deus do céu o cara vem de fé aqui quase morre tá uma semana será que alguém tá de olho eu acho que tá esse aí é o lateral do cara lá ele tava numa balada alguém já pode ter olhado pro braço dele olhado pro braço dele e falaram opa o relogião ali não dá é um abraço pro Marcão Marcão Cutolo da Jack Dennis tá ouvindo a gente ele tava falando do Nadal foi o Nadal Xeritique mesmo um abraço pro Marcão um abraço pra ele mulher da luz na estação tira dentes do metrô é isso? foi hoje hoje isso? é hoje a mulher tava na estação passou mal caiu ali no chão caiu assim agachou ali aí chamaram segurança na hora que vir ela tava entrando no trabalho de par quase foi na luz aí ela teve o bebê lá na estação depois foi pro hospital e tudo certo? tudo certo aí o metrô divulgou que já tiveram trinta e um nascimentos em estação de metrô ao longo da história que maluquice casamento tudo de casamento e você não pode perder a feira de preparação pro inverno mas piso de revestimento da obra Max aí deles bota produtos das melhores marcas menores preços do mercado tudo com disponibilidade imediata cê quer falar da ducha? opa cê tá animado? muito então do jeito de dizer vai de ducha pra baixo cadê a ducha? ducha eletrônica a ducha eletrônica Fit Hydra só noventa e nove e noventa que preço bom e a torneira elétrica Lone Zete que é só cento e quinze e noventa e se for vender essa torneira Lone Zete lá no México como vendia? a torneira Lone Zete que é só cento e quinze e noventa fala em português tá bom? aí tem o aquecedor de água a gás com display digital RINAI só dois mil cento e quatorze reais como é que fala dois mil cento e quatorze reais em espanhol? brincadeira dois mil cento e quatorze é quase quatro gostou? tô falando de quem? da Obra Max fala aí gostou? quer mais ofertas? quero acesse já obramaxofertas.com.br e veja todas as ofertas que a Obra Max preparou pra você muito obrigado e você que tem uma empresa um comércio a Obra Max tem um canal exclusivo pra você como é que é esse canal? é o Venda PJ você pode ligar treze três mil e três três quatro zero zero repita por favor treze três mil e três três quatro zero zero muito bom ou acesse orçamax.online sem se decidir quem tiver um orçamento grandão é rápido em vinte e quatro horas ela manda o orçamento pra você tá na mão é a Obra Max Obra Max fica na Avenida do Estado seis mil trezentos e treze da Moca barra Cambuci compre de onde estiver em obramax.com.br e retire na loja na loja ou acesse o site qual é? obramax.com.br muito bom você falou de quem? obramax ai Fred 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 ó Bramax mano tá procurando material de construção já sabe os caras tão dando palpite aqui na no passeio do Ronaldo na promessa do Ronaldo tô falando tenho certeza que ele vai fazer de bike elétrica claro que vai o Fred fez isso o Fred fez a promessa mandou um que vai de Minas até não sei aonde vai andar vai andar 500 quilômetros numa bike elétrica vai ser moleza mas não vai pedalar nada vai ficar vai andar numa bike normal pra você ver como é que é pior as bolinhas vai tá tudo dolorida fala aí deles bota de casa primeiro NBA NBA informação importante direto do nosso jornalismo Ângelo Acampos só que não não fala assim eu já ia entrar até com voz de locutora direto do departamento de jornalismo oitenta e nove a rádio rock NBA com Ângelo Acampos obrigado Tatola vamos falar de NBA vamos falar do primeiro jogo da finals da NBA é impressionante o primeiro jogo ontem deu Boston Celtics todo mundo tava falando que ia ser goleada todo mundo menos eu todo mundo falando que ia ser goleada eu falei Boston Celtics vamos pegar pode pegar pode pegar a gente sabe tudo de tênis de basquete eu falei a gente é mal vai eu sou mal também cento e vinte a cento e oito primeiro jogo fora de casa até o terceiro quarto tava dando gol do State tava dando gol do State o quarto o que o Boston jogou no quarto no quarto quarto o que o Golden State não jogou os caras acertaram tudo e o Golden State errou tudo exatamente 17 pontos seguidos é aquele negócio da cabeça também é lógico é isso aí errou a primeira e aí domingo tem o outro jogo o segundo jogo começa as nove da noite na Band na Band exatamente e o nosso programa começa as sete da noite um horário diferente excepcionalmente esse domingo às sete fala Ricardinho o Renato de Interlagos já mandou sobre o bebê que nasceu na metrô falou o seguinte depois daquele parto do show do Metallica o nome do bebê já tem nome é o Joaquim José da Silva Xavier que nasceu na estação eu quero signos 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 cadê Bisnaga qual é o assunto o assunto é o comportamento do sujeito homem quando está com um novo interesse amoroso como ele se comporta como ele se comporta como ele se comporta eu peguei os quatro nós porque não dá pra falar os doze eu posto no instagram no arroba quem não faz tal depois vocês compram se não estiver lá aí o que acontece touro que é o nosso amigo ali os homens desse signo não tem pressa na conquista da pessoa amada ele é sedutor e dedicado e ele sempre consegue o que ele quer o taurino é isso o taurino o geminiano que no caso sou eu mesmo é um signo que não é romântico e nem grudento fala fala mas quando está apaixonado fica mais bobo que já é e esse jeito pula um jeito de bobo irreverente no meio da frase só com eu te amo no meio da história ele está contando mas eu te amo eu te amo eu sei como é eu te amo mas o quilo da carne mas o Alex Cabeção o virginiano que é o nosso coleguinha ali do fundo e ele é o rapaz chamado João Carlos o tatola se liga no movimento esse signo mostra que seu amor é muito intenso e com pequenas atitudes ele vai demonstrando isso ao longo do tempo que beleza o que acontece embora possam parecer atitudes corrigidas riqueiras ele se ele se como se fala se ele se dedica ele se dedica ele se dedica e aí ele está disposto a cuidar do grande amor ele sempre se dedica e é cuidadoso ele quer cuidar trata com carinho já falou essa parte até conquistar o pisciano aqui o rapazinho desse lado esquece que está namorando quando o pisciano ama meu tio quem eu amo mesmo o problema é que ele esquece a mulher vai para o outro troca o nome aí é o problema quando ele está amando o pisciano ele se derrete todo parece uma caixa de papelão velho na chuva e aí o que acontece ele faz surpresas é carinhoso adora dar carona e faz tudo o que a pessoa quer para manter a relação ativa ativa acredito pronto você não acredita tá bom tá falado vou falar do atacadão ouvinte da rádio rock que é uma dica incrível para aproveitar ainda mais essa época de festa junina corre para arraiar atacadão que está com preços baixos demais da conta tem tudo para abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa pipocas e oque passoquita santa helena amendoim petiz dori cerveja itaipava cem por cento malte e muito mais é a maior economia tem a facilidade de poder pagar com pix cartão de crédito ou vale alimentação tem que aproveitar atacadão lugar de comprar barato beba com moderação consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão ponto com ponto br barra lojas vai pra ou vai pro atacadão ou lugar de comprar barato muito obrigado atacadão o lugar de comprar barato já fica aí fica aí 500 casamentos fica aí fica aí é notícia eu não vai casar de novo? tem certeza? fala aí não tem resultado? não só segunda-feira só segunda-feira eu queria dar uma dica qual é o resultado de segunda-feira vai continuar valendo o fim de semana todo os três kits sustentáveis da Jolly Rogers acessórios então acessa o arroba quem não faz toma que ainda dá pra participar é o material deles é tudo feito de fibra vegetal é bem legal isso sempre sai natural ó o Neno Soares pediu pra dar uma dica e eu gosto gostei da dica que ele sugeriu é a série The Boys que é da Amazon liberaram três episódios da temporada nova da terceira temporada é sensacional é os heróis que não são heróis é muito bom vale a pena boa nada dica negão passou Denis Mota sete horas da noite domingo o que você vai fazer? eu vou estar lá na TV não tem outro caminho porque tem perrengue na band sete horas esse domingo horário diferente esse domingo é uma hora mais cedo uma hora mais cedo exatamente uma hora mais cedo às sete da noite porque tem finais da NBA é o segundo jogo que começa às nove o Ivan vai narrar o Ivan o terrível Bruno narrando então seis da tarde Milton Neves sete da noite o perrengue na band e as nove NBA é as nove NBA então faremos duas horas de programa um pouco menor também porque a NBA tá arrebentando tá mesmo e afinal temos que ver essa história toda certo? então a gente espera vocês domingo sete da noite lá na band na TV tá bom? beijo pra todo mundo e aproveite a chuva vai ser o vento não, vai ser o vento fica louco